Vamos supor que temos o vetor u, e vamos supor que este vetor tem coordenadas 1 terço e depois raiz de 8 sobre 3. Este vetor aqui tem norma 1. A norma do vetor u é igual a 1. Dizemos que este é um vetor unitário, porque tem norma u, o comprimento dele é 1. E podemos confirmar isso. Reparem que a norma de u vai ser dada pela raiz quadrada, isto aqui vem essencialmente do teorema de Pitágoras, pela raiz quadrada de 1 terço, esta coordenada aqui ao quadrado, mais esta coordenada aqui, ou seja, raiz de 8 sobre 3 ao quadrado. Esta aqui vai ser a norma de u. Nós podemos fazer as contas e confirmar que, de facto, isto dá 1. Reparem, isto vai dar a raiz quadrada de 1 terço ao quadrado, mas 1 terço ao quadrado é simplesmente 1 nono, mais raiz de 8 sobre 3 ao quadrado, que dá 8, raiz de 8 ao quadrado dá 8, e depois sobre 3 ao quadrado, que dá 9. E reparem, já estão a ver o que isto vai dar. Isto vai dar a raiz quadrada de quê? De 1 mais 8, que é 9, sobre 9. 9 sobre 9 é 1, e então isto vai dar raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Cá está. Este vetor tem norma 1. É um chamado vetor unitário. Imaginem que nós gostávamos aqui da direção e do sentido deste vetor, mas queríamos construir um outro vetor com uma norma diferente, com a mesma direção e com o mesmo sentido. Ou seja, o nosso objetivo agora vai ser criar um vetor V com a mesma direção e sentido, mas com a norma de V igual a 11. Vamos supor que criamos um vetor com o comprimento 11. Então, como é que nós vamos encontrar o vetor V? Reparem, se o vetor U tinha comprimento 1, então nós temos de aumentar esse comprimento 11 vezes. Então, na prática, para encontrar o V, o que nós vamos fazer é multiplicar o U por 11. Vamos multiplicá-lo por um escalar, ou, no fundo, vamos multiplicá-lo por um número real, por um número, neste caso, inteiro, por 11. Então, o V, podemos dizer que basta fazer V igual a 11 vezes o U. E quais é que vão ser as coordenadas deste vetor? Reparem, quais é que vão ser as coordenadas do V? As coordenadas do V vão ser 11 vezes a primeira coordenada do U e depois 11 vezes a segunda coordenada do U. Então, vamos ficar com coordenadas 11 vezes 1 terço, ou seja, 11 sobre 3. E depois, a segunda coordenada vai ser 11 vezes raiz de 8, tudo sobre 3. Estas vão ser as coordenadas do vetor V. E encorajo-vos a pegarem neste vetor e a calcularem a norma dele, tal e qual como nós fizemos aqui para o vetor U. E confirmem que o valor dá 11. O comprimento deste vetor, o comprimento do vetor V, com estas coordenadas, vai ser 11. Isso é muito natural, porque, na prática, multiplicámos o vetor U por 11. O vetor U tinha norma 1, ou seja, comprimento 1. Na prática, ao multiplicar por uma constante positiva, mantivemos a mesma direção, o mesmo sentido, mas ele fica 11 vezes maior. Se o U tinha comprimento 1, então o V, que é 11 vezes U, vai ter comprimento 11.